Nossa mano, o cara tá medo aqui mano Gringo Mano, eu peguei Que isso? Gringo Caramba Gringo 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 Mano Ô rapaz Ô Gringo Gringo Gregos Tem alguém aqui não véi Gringo Meu Deus do céu mano Gringo Ô nojento fala, responde eu Coneceu com você Tá fazendo o que mano Gringo Gringo Meu Deus do céu mano Oh meu Deus do céu, oh meu Deus do céu, para senhora, para, é meu amigo, é meu amigo senhora, para, para com isso, não, não bate nele, não bate nele, não bate nele, eu vou sair, calma, calma, calma senhora, calma senhora, por favor, por favor, deixa eu dar meu amigo, por favor, oh meu Deus do céu, mano, senhora, deixa eu, ai meu Deus do céu, senhora, por favor, por favor, deixa eu te ajudar, ai meu Deus do céu, senhora, eu vou sair, eu vou sair, eu vou sair, eu vou sair, você vai meu amigo, ai caramba gente, meu Deus do céu, meu Deus, ai meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu vou sair, eu vou sair, tá, mas, eu vou, eu não vou ser meu amigo, o que você fez com ele, sua velha doida, fica batendo na gente, a gente quer te ajudar, Não, eu vou ajudar, mano, ai como, gente, deixa eu ver se ela está aqui, cadê ela? Cadê ela? Cadê ela, mano? Gringo, gringo, fica quieto, fica quieto, fica quieto, eu estou indo ai, Calma, gringo, calma, gringo, fica de boa, Cadê a velha? A velha é doida, rapaz, gringo, 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 gringo do céu, gringo, Eu não estou enxergando, gringo, olha aqui, rapaz, olha aqui, Eu não estou enxergando, fala baixo, fala baixo, fala baixo, a velha, a velha é doida, ela está aí, mano, Ela não é do bem, não, mas o que ela fez, eu não sei, eu não sei, eu dei uma palavra, eu não estou enxergando, Ela está vindo, ela está vindo, mano, você não quer levantar, não, meu Deus do céu, Acorda, levanta, 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 rapaz, levanta, o facrão, mano, eu tenho que ganhar tempo, mano, eu tenho que ganhar tempo, Oh senhor, nevais, sai, deixa nós sair, deixa nós sair, ai meu Deus do céu, vem rápido, vem rápido, vem rápido, ajuda caramba, ajuda, Ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, calma, venha, 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 Cara, eu quero queimar do céu, caramba, a velha, mano, a velha, a velha, ajuda, A velha, mano, vem ajuda, Meu Deus do céu, que coisa é essa? Porra, eu sei que o que tem que ficar de seco, Tá do céu, cara, falei pra você ir pra andar no timo, você é teimoso, você é teimoso, cara, Isso aí é... Quieto, quieto O sol de minha vista voltou, parecia que vai ficar cego. Calma. Já vou mais pra você, calma. O que é aquilo ali, cara? Calma. É o cocumo. Meu Deus do céu, cara. Tem que vazar daqui, viagem. Chega mexendo com essas coisas, cara. Tem que mexer na coisa aqui, mano. O que aconteceu? Aconteceu, tava vindo, levei uma paulada nas costas, não sei, na cabeça. Ficou cair ali, mano. Você parece uma manhãzinha, vindo pra lado de você? Ah, mas eu peguei o empregou de costas, não dá paulada. Perguntei a visão com um enceque na hora. Calma. Ô senhora! Deixa nós sair! Você falou que a véia é do bem, ó. Ó, eu tô achando que essa véia, se não for um espírito, ela tá possuída, mano. Você viu a força que ela fez porraucar a porta aqui? Não, velho. Eu tô com medo. Eu tô com medo de passar alguma coisa aqui. Onde você tá correndo aqui? Tá doido? Ô senhora, deixa nós sair daqui. Senhora! Fica do céu. Mano, não tem que sair pra fora daqui, viu? Ela tem que cair fora daqui. Eu acho que ela tá com pobreza, mano. O pobreza tá cheio. Nós deu a vida pra ajudar a família dessa casa, então a gente não pode sair. Ela tem que resolver a situação, filho. Qualquer situação? Não consigo levar uma bolada na cadeira? Faz parte da investigação. Fazer o quê? Ainda bem que não fui eu. Eu vou olhar lá. Cadê ela? Eu não sei. Eu não vou lá. Você não tá na porta aí? Eu tô na porra, mas eu não tô vendo nada. Aqui, na minha visão, eu não tô vendo nada. Eu não tô vendo nada. E se ela tiver lá na porta? Mano, você correr na porra velha? É de idade, mano. Eu sei, ela ia ter problema, pode ter alguma coisa. Mas só que, praticamente, tem que ajudar. Se for uma pessoa, ela vai ter que ajudar a achar a família dela. Se ela for, né? E ela quer me ajudar? Viver alguém batendo? Shhh, calma, calma. Pô, meu, eu vi você escureceu na hora que você queria ficar seca. Calma. Você nem vai me ajudar. Ai, meu Deus do céu, eu tô aqui. Eu vou me puxar pra dentro. Pera, pera, pera. Vamos fazer o seguinte. Vamos devagar em silêncio. E vamos sair daqui. Shhh. Oita! Ô, Rogê! Para com isso, caramba! Para com isso, velho. Tô perdendo a minha paciência. Tô perdendo na paciência. Ela tá vindo ali, ó. Senhora! Deixa nós sair. Deixa nós sair. Sai da minha casa agora. Não vai sair, né? Não vai sair. Sai da minha casa agora. Não vai sair. Sai da minha casa agora. Não vai sair. Sai da minha casa agora. Falei com você. Falei. Sai da minha casa agora. Shhh. Deixa nós sair. Por favor. Deixa nós sair. Ô, senhora. O que você me bateu? Ela tá aqui na brechinha aqui. Eu vi ela aqui. Ela some. Ué. Vai, irmão. Tô com medo, mano. Você acorda do batalhão. Olha. Olha. Leva seus sapinhos de bosta aí. Você não vai levar? Eu vou levar. Mas pega. Não vai sair. Ela vai cair fora. Ela vai sair da sua casa. Tá bom? Senhora, ela vai sair daqui. Tá bom? Eu não vou voltar aqui mais não. Tô. Tô indo embora. Pode ficar de boa. Eu, 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 eu. Eu só vi. Se eu quero te ajudar. Quer que eu vá sair com a senhora. Pode confiar. Escutando. É. Ela tá falando sozinha. Ela tá conversando sozinha. Ela é louca, velho. Será que ela não tem amnese, não? Então. Será que ela não tá possuída, não? Cadê o marido dela? Vê se ele tá no meu bolso aqui. Tô falando sério, velho. Mas você vem perguntar pra mim? Eu vou saber. Eu não sei do marido dela, não, cara. Senhora. Cadê seu marido? Ô, senhora. Você tem, você, você tem filho? Você tem parente? Alguém? Sai da minha casa agora. Não vai sair, mas... Sai da minha casa agora. Ô, senhora. Deixa eu falar. Eu quero te ajudar. Eu vou trazer um prédio de comida pra você. Você aceita? Um prédio? Um prédio? Aceito. Você tá com fome? Tô. Tô com fome. Não pegar pão, não pegar pão, não cai. Quantos dias que você não come? Pai, eu sei quantos dias que ela não come. E cadê seu marido? Meu marido faleceu. Você não tem filho? Tem. Quantos filhos? Eu tenho três filhos. Mas não era dois? Agora é três? É três. Ganhei mais um. Três. Vai vir mais um dessa idade? É. Dessa idade minha não tem mais um. Gringo do céu, velho. Você morou nessa casa? É, eu morei nessa casa aí. Mas como que a senhora engravidou? Quantos anos a senhora tem? Eu tô com... Quarenta anos. Quarenta anos? É quarenta anos. Tá nova, hein? Tô. Vem do céu. Vamos lá buscar o pão? Vambora, mano. Ó, eu vou voltar. Eu vou trazer comida pra você, tá bom? Tá. A gente quer saber. Você tem algum parente seu que mora aqui perto? O parente do parente aqui tá? Você quer ajuda? Ajuda. Quem que é essa parente que vai próximo daqui? Próximo daqui? É. Você tem algum parente que mora aqui perto? Tem. Se eu for aí, você vai bater em mim não, né? Hã? Se eu for, você vai bater em mim? Se eu for bater? Não. Não? Não. Eu vou lá no carro pegar o pão. Mas eu quero chegar perto de você pra demonstrar confiança, tá? Tá? Tá bom? Vamos tirar. Vamos lá conversar com ela. Cara a cara. Vem, que lindo, vem. Não vou aí não, cara. Vem, vamos conversar com ela. Vamos lá, eu vou conversar com ela não, cara. Olha, eu vou conversar com você, tá? O que? Eu vou conversar com você. O que é? Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vai bater em mim, mano. Vai bater em mim, mano. Vou bater. Vou bater. Vou bater. Sai da minha casa agora. Sai da minha casa agora. Mas por quê? Quer ser? Vem, vem. Vem, vem. Vamos lá buscar algo que ela comebe, viado. Vai, vai, vai se não vem a confiança. Vem, vai se não vem a confiança. Não sei. Ela falou que tem. Falou que tem. Falou que tem. Falou que tem. Aparente. Vamos lá, vamos lá no carro. Galera, mano. Aconteceu uma coisa que eu não esperava. Ela não estava calma. Ela atacou a gente. Desmaiou o gringo. Tá doendo a cabeça? Que susto, cara. Eu pensei que tinha perdido a visão na hora que eu levei a pancada. Eu comecei a me acordar assim. Tava tudo escuro, cara. Aí a vista foi começando a voltar depois, aos poucos. Então, galera. Realmente, é uma senhora. Mano, muitas dúvidas. Não sei se é fantasma. Não sei se é uma senhora mesmo. Mas ela tem uma força para ela normal. Porque é uma senhora. Ela tem cara de 80 anos, 90 anos. Mas tem uma força, né? Uma força para o Ruaporo. Cultura assim. Eu estava quase pedindo para ela. Deu um balde, uma bengalada na cabeça dele aqui, ó. Eu não vi. Na hora, só vi o baque. Eu paguei. Não deu para ver nada. Como que ela conseguiu desmaiar? Olha o tamanho do cara para uma idosa. Mano, gente, é uma coisa sem explicação. Galera, deixa no comentário, galera. O que vocês acham que é essa idosa? A gente está investigando porque a gente quer libertar essa casa aí. A gente quer trazer a família de volta, que era o sonho da mulher. Que nessa casa saiu porque foi atacada pelo espírito. E, mano, a dúvida acontece sempre. Quem que abre aquelas portas sozinha? A porta abre sozinha. Como é possível? Deixa no comentário aí, pessoal. Qualquer comentário eu vou estar lendo aí. Ajuda. Alguém comentou Spirit Box. Vou fazer Spirit Box também aqui. Vou trazer um Spirit Box na próxima vez que eu vim aqui. Para comunicar algo dentro da casa. Mas vai ter que trancar as portas, gringo. Quando eu vim que faz Spirit Box. Porque ela vem batendo na gente. Então... E a gente não sabe se é humana ou se é um fantasma. Mas sem relação, gente. Deixa o seu like se você gostou desse conteúdo. Se inscreve no canal. Ative o sininho de notificações. Vai lá agora. É rapidinho. É de graça. E também ajuda o gringo a chegar a 10 mil inscritos. Que vai arrancar essa máscara nojenta dele aqui. Máscara feia. E essa aí, gente. Mais uma coisa, gente. A gente está indo agora. Lá no posto mais próximo. A gente não tem comida dentro do carro. E nós vai lá, mano. Nós vai lá comprar comida para ela. Daqui a pouco está com fome. Então é humana. É. Já provou que é humana. Mas vamos ver se ela vai comer, né? É, então. Eu só acredito mesmo. Então, gente. É, galera. Meu Deus.